1. 3. 4. 5. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 10. 12. 12. 11. 12. 12. 13. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1, 2. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Tchau, tchau. Ah, isso aí vai, dude. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.